E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogar aqui com mais um vídeo. 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 Eu tô te matando no modo vivo e de bônus no meu modo sonolento Isso que cê me entendeu, cê falou que eu vou dormir pra sempre A verdade eu já lidei, eu acordei desde o ventre Por isso o mal no cachorro trocado, a chupa polo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho e hoje eu te mato, eu tô rento Mas isso é morto, assinado de farsa, cê sabe que agora o véu é que eu faço Isso não é chupo trocado, é chupo pra mata, é vizinho com postura de rato Tá ligado na meu bando que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio Chico Chaget, 5 grafos na derrota A bairro fica doutoré pra caramba Representei no rap, o moleque, representei no samba Encontrei pinhota, comei em Uberaba e eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um postura de rato, mas de frita vai fazer um bick aí pra Estreilândia Sem saudade, seu verso aqui não é feito com amor Eu não vou pra Estreilândia, o mouse que você conhece é o do computador MC que é crowd, ai, ele acha que é MC Uberlândia, Uberaba, agora acaba, pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho 99 punchline pra matar esse MC Ei, eu tô ligado, eu tô ligado que esse é o round Quando vai voltar lá para o seu Playground, meu Uber é de grau só porque eu tenho vouch Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado que sua zima aqui é muito feia O Apolo já vem chegando com a zima, mas underground vai te espantando e ele é o MC que incêqueia Você achou que você é bom, mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99 punchline pra distribuir isso porque eu vim, eu tô virado no 66 Virado no 66, só que na verdade você vira o badback Mato com orgulho, depois eu falo em Quarulhos, que é a terra do trap mais 777 Vai, 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 vai Vai te deixando arremendo, teu talento igual a pirâmide, perdi, né Vai, 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 vai Tá ligado, você não tem muitas opções pra escolher A sua única opção foi o caso Que é o cara mais capacitado pra te bater Não sei o que você vai fazer Você tá ligado na sensão que você correr Pelo visto só falta uma gafa pra ser herói Porque o seu time depende só de você E ele é do jeito que fica Tá ligado que você não edifica Você é louco, se você acha que você ri no topo Eu gosto que a gente já se fica Até porque, todo mundo viu a cor que aconteceu Qualquer um papel, é o time que São Paulo Rimando contra o time do Rio de Janeiro E esse aqui é o time de São Prado Acho que o seu gasto é o contrato Mas você tava terminado Pensou que você tava atrasado Cê não entendeu que é só o desafio Ele é a conta coliseu Cê não entendeu que é até o último homem Quando eu tô no microfone, só não sobreviveu E não A gente vai dar um pouquinho Tá ligado, mano, que isso aqui é a minha Falou, quando você bate, mano, você vai cair Se você fala, mas tá ligado Porque improvisado, não gosta é NFC Então pode matar o time inteiro Porque a resposta dele está aqui Não, não é o time de São Prado Tá ligado, você manda explicar Até porque, só você olhar pro lado Vem que tem um time bom pra te enfrentar Conte, finimide, guri, magrão Nenhum deles sai de brincadeira Já o seu time é porra nenhuma desse canino E você é o único talento que é sinconeira E o hype na minha mão vai virar arma igual um fuzil Pode avisar o dono da carrozinha Não, não é o tipo de raça que tá libertando o carrinho Não, não é desse jeito Tá ligado que você é só o rei sem trono E você quer falar na minha cara Que você é um cachorro que não teve dono Na essa você tá amassado Porque agora você sai o derrotado Você é um cachorro sem dono Você ama o seu cachorro Seu melhor amigo é só minha rota pro prado Não, era a rota pro prado Você não entendeu que você tem cama O melhor amigo do homem é um cachorro Fico mais lei Eu até usci na minha cama Tudo meu irmão É sofredor Prefiro um animal que um homem Porque ele reconhece mais meu valor Pai, tudo que você fala é desse jeito Vejo que tudo termina assim Toda sua ideia tem que ser fundamentada e preparada Mas chegar no fim É tudo fim Tudo desse jeito Pra mim você não passa a sua solução Você tá ligado que agora tá na cena Seu começo do problema sofrimento é solução Tudo começa assim É tipo uma relação Primeiro início, depois desenvolvimento E o final desse bagulho é o prato no caixão Quem você não entende como eu amo você Amém Coisa é chacota, perdeu com o QRJ E avisa que a minha nota vai ser nota mil neném Pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo no passado meio de campo Seu jogador que não sobe no rig Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cumprinho da luta Cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos, me pôr campo Meu foco é a grande área, meu voo é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um empate, mas eu pinto Tony Cross Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prato Você é um bom palito, eu vou ser deputado Você não joga mais seu jogador aposentado Você não joga mais seu jogador aposentado Você não joga mais seu jogador aposentado Um escaduizão tá na linha Como é a volta, a volta ia pra deputado Jogando a mão sem peninha É a mesma coisa que eu deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 A gente pode tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro prato Ele é avançado, ele não deixa pra depois Ninguém escondece o que vem em 94 E também não vai querer ser dentro em 2022 Vai entender o opário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 até o Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse copo no final Vamos falar o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Porra, na balança É o meu round por você me chamar de branco Nessa sua rima, cê só tá atuando O preconceito tá aí, você só tá estampando Mas ele só importa quando tá te machucando Não, não me perdi um papo esquisito Você não tava tenta em milzinha do helio lírico É que os problemas de meu amigo Na tragacidade E também da sua corpo Mendoza a desigualdade Demorou, parceiro Eu vou fazer acontecer Eu sou branco, mas eu sou bem mais rico O homem que eu sei Cê tá entendendo Aí, parceiro, eu sou raiz Para de olhar pra minha fé E tentar fazer o que eu já fiz Eu não quero fazer o que eu já fiz Rima tua amiga em que eu Aqui, aqui, tu é eficaz É uma que fica com uma batia de bolo Mas o gordinho tá pra lá Não vem teculando demais Ô, parceiro Você tá estampando Eu falo bolão É o que eu não possa Eu sou branco Mas sou pobre Vem da favela A cultura não é sua A cultura é nossa Sou uma turma velada O meu irmão Sua mente tá atrasada Pelo amor de Deus Eu sou além Que papo de direita Vá falar isso também Quando convém Agora eu tô errado Em fazer isso Agora eu sou culpado Pelo serviço Ai, meu Deus do céu É inscrito Comigo é feio Quando você faz, é bonito Tudo bem, tudo bem Ele até falou de serviço Vamos pensar na nossa sociedade Por isso que agora Eu vou te falar Preto no mercado É ignorado Mas dentro do mercado Eles querem nos pegar Eu vou te falar Vamos pensar na nossa sociedade Pra somar dos inimigos Ai menor Teu irmão é ruim Melhor surrima comigo Isso tá roda com o clima Tá ligado Parceiro é ofício Tá difícil Esse cabelo tá Da dor do seu vício Tipo Nine and Nine Pra minha nova É meu cão de loja Isso é Bonifáde Acho que você é só um covarde Tem um Rick e More Pode ser mais tarde Vou ver se é mole Vou ver se é colade Tá ligado, mano? Eu não tô luma Você tem mais razão Nunca vou Se é cachumar De cachumar Falou de Rick e More Mano, eu passo essa levada E o nível você já suba Truta Você não aguma nada Porque você não faz levada Velho igual o supla É tipo Rick e More Eu te mato e falo Abadama, dama do mal Ei, oh Você já se encoma Preprano e se desco Tudo que eu faço Saiu de um braço Se é perto ruim Saiu de um limite Que é fresco Então não pega Você tá ligado, mano? Que eu vou no caminho Eu falei que nós era Os Vingadores Você se fudeu O Torta Gordin Vem, vem, vem Vem, dois, um Vem, vem Tá ligado que eu sou Rick e More Só memória Você não tem um momento Você é feio que veio no futuro Quer dizer que você veio Me do alinhado o tempo O que eu não tinha que estar ligado Você veio Tá ligado, agora eu vou Assim é o perigo Mas Rick virou Rick e More E a arma do reverso Tu bagalha de mim Ei, oh Só que cê tá em declínio Eu uso a linha do tempo do vídeo E pagava com tua linha De raciocínio Você tá ligado, mano? Eu faço meu papel Quando alguém contrata Sabe quem é do eu Essa do reverso Eu fui mais reverso Eu vou ter com o Nel Não, quem tem um lugar Não tá ligado, nem bolado Eu vou ser bem agora Suas coisas à vontade Você usa a linha de raciocínio Meu pai do tempo Pode acabar com as minhas racionais Tu tá ligado, mano? Que você vem Só que na verdade Vai ser uma coisa nessa batida Existirá um verso de racionais Para cada momento da sua vida Claro que existe Só que você já fugiu do assunto Acho, meu mano, que esse perigo Vai virar presunto Mano, porra! Daqui! Tu tá, se vai, nesse pó Que tá falando de linha do tempo Tá na cara de você É um Loki Eu não sou uma pessoa Que eu não finjo ser Eu sou o Loki Sou seu irmão Você aqui é a Zompatíf Posso me transformar Em qualquer pessoa O seu talento É lançar um Prisby Eu também É lançar um Prisby Mano, esse, esse eu vim Pode se transformar em qualquer pessoa E se não se transforma Com o MC que ganha de mim Eu também tô improvisando Eu também tô improvisando Mano, seu é anotado Eu era o mais fraco Cê tá perdendo pra mim E olha que hoje eu vi rima dopado Respeito todas as trans Isso é improvisação Mas você tá se sexualizando Só pra chamar a atenção Eu peito sua modalidade Só que você tá fui pop Porque eu cheguei com humildade E respeito Isso é o que me roube Essa é a faculdade de MC Quando você segurar esse mic nessa mão Então vamos rir Mas eu vou xerrar E ver se você é o tal E tava que é bom Cante, eu vou falar Se é nada demais Rimas agora Você não é eficaz Você tá embaixo do meu pé Maior campeão da aldeia Nunca foi capaz Ei, oh Cê sabe muito bem Que eu faço uma rima Que é qualificada E o que perdeu Não fez energia Agora quem é você Que é essa molecada Que eu não me faço uma rima Que é improvisada Sem vontade Viu que perdeu Uma peneiracinha Ah, eu vou tentar Na sua modalidade Não Não fez modalidade Por isso que eu rimar Agora aqui é o teatão Eu tô conhecida como Nego do buraco negro Hoje em dia Esse brinquedo Vai entrar dentro Do meu buraco Eu sou americano Tá vendo como eu sou potente Eu tô do tipo de MC Que rir de qualquer coisa Eu não me limito A pena da uma vertente Vou tomar uma putaria Vou tomar um papo pra tu Pega a sua putaria Suas rima E vai tomar no cu Ei Você tá ligado garota Pra fazer atenção Que a barata te fudeu Você é o supermário No buraco que você se meteu Pega a putaria Vai tomar no seu cu Tudo bem Rima, eu já posso Como é de marido Você manda o tomar no cu Eu vou ter que me dar uma viagem Pra aquilo que eu gosto Pode ficar tranquilo Encantezinho Por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar no cu Relaxa que eu não sou passiva Zezinhozinha te come também A loucura ali Você viveu E eu sou alunarinho Tudo bem Insistiu, insistiu Diga de quatro Vou te fazer um filho Você sabe bem Que eu tô no caminho Se eu me roubo no mundo Cante bem do canquezinho Relaxa 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 E cada rotina que pretende mano e volta a pagada feliz Vem, 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 vem O mundo é meu tempo e o bagulho evoluiu A Cigar no Rio A Cigar no Rio O mundo é meu tempo e o bagulho evoluiu A Cigar no Rio A Cigar no Rio Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cantar igualdade, a humildade, a liberdade Os manos da cadeia, na mó humildade Mano, na verdade, eu tô suado aqui na aldeia Porque meu rap incendeia Cê falou se eu tinha uma cara de beijo Porque eu sou josa, eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia E é claro mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco, realmente, meu amigo Eu não tenho ingratidão Com as consequências eu arco, mas a minha flecha atravessa o seu coração Volta pro seu cucho de artilharia Cê tá querendo me aceitar com uma flecha Parar com essa ideia Porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o Mike, mas tudo isso eu já vi da sua parte Nem não, tem a visão Cê já quer falar, mas não vai pegar meu É um arco, muito, menos da curva Mano, às vezes eu vejo que tô farto Foda-se, essa vida é injusta Vai conseguindo, eu não paro Quero que se foda tudo na luta Eu tô mandando, disparo E amassando para o filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez MC, essa é minha profissão Digo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Não faz ela ser uma errada Uh, misturei essa pegada Ah, ô, filho da puta Troca a levada Troca a levada Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Depois eu não entendo, só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos estratos Desempresto minha força pra eles prosseguirem Calma, 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 calma Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo um papi me tirar Nas ideias nós sabíamos me trocar Mano, na onde cê mora Filha da puta é o jeito que cê quer te parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada? Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caímos no acurralho